Ele acorda cedo demais O dia nem clareou Sai de casa aquele rapaz Que nem bem dormiu já acordou Vive preocupado, anda imprensado Mal acomodado no trem Pisa com cuidado pra não ser pisado Vive com o pouco que tem Mas quando o dia vem nascendo Olhe o céu e pede adeus Meu Deus Me ajuda a seguir Quando abre a porta ele sai Misturado na multidão Que a luta com ele vai Defender a vida e o vão Pega no pesado O corpo suado Calo tem nas palmas das mãos Esse herói calado Um abençoado O nome dele é bovão Com o suor molhando o rosto O ódio o céu e pede adeus Meu Deus Me ajuda a seguir Meu Deus Me ajuda a carregar essa cruz Me mostra esse caminho de luz Me pega pela mão Me pega pela mão Me conduz Me ajuda a carregar essa cruz Me mostra esse caminho de luz Me pega pela mão Me conduz O sol esquenta demais O suor caindo no chão No fim da tarde ele sai Pouco tem um bolso e nas mãos E volta imprensado Mal acomodado Mais amarrotado no trem Esse herói calado Um abençoado Forte pela fé Que ele tem E chega em casa Olha os filhos e a mulher E pede adeus Meu Deus Me ajuda a seguir Meu Deus Me ajuda a carregar essa cruz Me mostra esse caminho de luz Me pega pela mão Me conduz Meu Deus Me ajuda a carregar essa cruz Me mostra esse caminho de luz Me pega pela mão Me pega pela mão Me conduz Me conduz Me ajuda a carregar essa cruz Me ajuda a carregar essa cruz Me mostra esse caminho de luz Me ajuda a carregar essa cruz Me ajuda a carregar essa cruz